Rodando MMA começando! E sim, estou aqui com o Guilherme Jovaniz. É nóis. É nóis que heróis. Porque Bruno teve uma dificuldade de final de semana, porque o Golden State perdeu de 50 pontos. Foi isso que aconteceu? Foi um pouquinho atordoado, tomou 53, maior vantagem na sexta-feira. Aí falaram, vamos nos recuperar agora, o Curry volta, o Draymond Green volta contra o Atlanta, vamos lá. Não, também. Aí o Bruno me ligou e falou, Gabi, não vai dar pra mim hoje. Mentira, não foi isso. Ele deu outra coisa. Mas tá tudo bem, ainda bem que tem Guilherme Jovanoni aqui pra gente falar, porque hoje vai ser um rodado NBA mais sério, com mais informação, com opinião. O problema é o seguinte, esse final de semana não ajudou, porque na sexta-feira nós tivemos aí a maior média de pontos de diferença entre os times. Ou seja, teve lavada pra cacete. É, teve. Mas teve também Marte Madness, que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, é verdade. Então tá bom. A gente separou alguns jogos aqui. Atlanta e San Antonio Spurs, jogo que foi pra duas prorrogações, só pra falar que o Trae Young é sensacional. E aí, eu quero perguntar um negócio pra você, porque ele errou uma bola lá, fácil, que era a bola da vitória. Tá. E aí eles foram pra duas prorrogações e ele meteu 15 pontos nas duas prorrogações. Ele falou que levou muito pro pessoal, no sentido que aí até o técnico falou, é muito bom saber disso, porque geralmente um cara quer uma bola dessa num momento, né, pra ganhar o jogo, geralmente é difícil ele voltar. Tipo, ele pode ficar meio down, não sei o quê. O que você acha sobre isso? É, mostra o que é a personalidade do Trae Young. Além desses 15 pontos aí, ele foi responsável por todos os pontos do Atlanta Hawks na prorrogação. Porque ou ele fez a cestinha, ou ele passou pro amiguinho, né? Ah, entendi. Ele deu aqui 12 assistências. O Bogodano vinte com 28 pontos e o Capelá com 28 pontos e as sete rebotas. O que que está acontecendo com o San Antonio Spurs? Que eles têm jogo em casa e eles estão perdendo jogo em casa. É, o San Antonio é o famoso síndrome de Robin Hood, né? Vai lá, ganha dos bons, perde dos ruins. Não que Atlanta seja ruim, tá, gente? Mas é... Uou! Você acabou de falar, Guilherme. Você acabou de falar. Não, não, Atlanta, olha, Atlanta tá me surpreendendo agora. Porque depois que trocou de técnico, começou a voar. Engatou uma sequência de oito vitórias seguidas. Aí foi pra uma viagem, pra Conferência Oeste, com oito jogos fora. Denver, Clippers, Golden State, Portland. Só jogo assim, né? E voltou com quatro vitórias ainda. Poderia voltar muito bem com zero vitórias nessa viagem. E voltou bem, agora tem uma sequência boa de jogos em casa. E Atlanta aí... Você acha que Atlanta é o time do... Assim, é o time... Como é que eu posso... Não vou culpar com o Golden State, mas sei lá. É um time de gente jovem que acha que no futuro pode vir... Eu acho que nessa temporada aqui já, eles já, assim... Eles estão muito bem posicionados pra terminar em quarta da Conferência Oeste. O time tá jogando melhor, tá defendendo melhor, principalmente depois da troca do técnico. E você tem talento no ataque. Você tem o Bogdanovic, você tem o Galinari, você tem o John Collins. Isso sem falar no Trae Young, né? Que coloca todo mundo pra rodar aí. Você tem o Capelar, que joga uma situação de dois contra dois com ele muito bem. É o time do futuro? Você acha que na temporada que vem... Já... Eita! Essa temporada tá mais difícil, né? Porque você tem lá os três principais, assim... O Brooklyn, Philadelphia... Brooklyn! O Brooklyn vai ganhar? Vai. Brooklyn, Philadelphia e Milwaukee na frente, né? Aí eles vão precisar, né? Mais uma pecinha ou outra ali pra dar um saltinho de qualidade. E aí sim, vai brigar lá em cima na Conferência Oeste. Denver e Clippers! Denver ganhou 101 a 94 com o Murray com 23 pontos e o Potter Jr com 20. E o Kit não jogou tão bem. Por não jogar tão bem, é 14 pontos, enfim. E aí eu me pergunto, como o time você se adapta a isso? Que você tá acostumado? O Jamal Murray falou exatamente isso. Ele falou, é complicado porque a gente espera sempre 20, 30, 40 pontos do cara. E quando ele não faz, a gente tem que achar formas de se adaptar. Mas não é fácil, porque você tá acostumado com um cara que mete bola. Vou falar uma coisa. Depois que eles trocaram e trouxeram o Aaron Gordon pro time, Mandaram lá o Argy Ramp. Beijo, Jones! Tadinho. Jones. Foi tudo certo. Fiz o jogo de Utah Jazz em Orlando no sábado. E eu falei de tudo, menos do jogo. Porque com 40 pontos no intervalo, né, Jones? Nossa, Deus! Não dá, né? Nossa, Deus! Mas com o Aaron Gordon, ele abriu muito mais a quadra do ataque do Denver. Porque antes era o Paul Millsap, que era o titular. O Paul Millsap foi pro banco e o Aaron Gordon veio pra ser titular. Então a quadra ficou assim, ó. Escancarada pro Jokic. O Millsap joga um pouco mais próximo da cesta, apesar de ter um arremessinho bom de fora. Mas o Gordon corta bem pra cesta, o Michael Porter Jr. corta bem pra cesta, sem a bola. E aí, o que o Jokic tá fazendo? Ó, só no tuk-tuk. Pac, pac, pac. Mas isso é difícil pro jogador que tá acostumado a pontuar e ter que ser a pessoa que passa a bola. Tá bom, mas o Jokic... Não é qualquer jogador. Não é qualquer jogador. Não é, não é! É um cara que pensa o jogo. Obrigada, Lira. Ele sabe a hora que precisa anotar, ele sabe a hora que precisa passar. É essa a questão. E aí, depois desse jogo, ele jogou contra o Orlando, tadinho do Orlando, mais uma surra. Aí, o Jokic deu 16 assistências. Ele se tornou o maior pivô da história da NBA, com duplos dígitos em assistência. Jogos de duplos dígitos, ou seja, 10 ou mais assistências. 81 jogos com 10 ou mais assistências pro Jokic. Ele é pivô! É pivô! Ele é pivô, gente. É isso. Você entendeu? Então, só que agora, com a derrota do Lakers, que nós já vamos falar já já... Peraí, tem uns gato aqui. O Denver já tá em quarto. Então, era isso que eu tava falando. Que a gente tava desesperado por ele ser MVP, e aí você falou pra mim. Então, é difícil, porque o Denver não tá numa colocação boa, e ele não dá pra ele ser MVP. Hoje, ele tá... Hoje, ele é o favorito. Passou o Embiid? Passou. O Embiid tava sem jogar, né? Voltou agora. Tadinho. Mas, tava sem jogar. Agora, o Embiidão voltou. Mas, é interessante essa briga da MVP. Então, o que vale mesmo são os últimos meses de você jogar bem. É isso? Não. Vale você jogar bem a temporada inteira. Olha a temporada passada do Yannis. Por que ele foi ele ter MVP e não foi o LeBron? Porque a temporada inteira ele tava no alto nenhum. O LeBron foi melhorando até que no final ele tava voando. Entendi. Mas, como é um prêmio de temporada regular, gente, por favor, lembrem-se disso. Não é o prêmio de o melhor jogador do mundo. É o prêmio de MVP da temporada. Uma diferença muito grande. Tá? Não quer dizer que o LeBron não seja o melhor do mundo se ele não é escolhido o MVP. Tá. Eu ia falar do Clippers, mas eu tô com preguiça de falar do Clippers, porque... O Clippers, assim, a hora que você fala agora vai, eles perdem pra Orlando. Uma semana passada. Perderam pra Orlando. É isso. Mas o que que é, Guilherme? É o... Qual que é o problema ali do Clippers? É difícil. Qual que é o rolê real, assim? É difícil. Eu acho que não tem os papéis claramente definidos. Eu acho que com a chegada do Rondo agora, pode melhorar bastante. Porque você tinha o Lou Williams, que vinha do banco e tal. Só que o Lou Williams era um cara muito pontuador. Um cara que tinha que ter muita bola na mão. Quando você tem um cara do banco que tem muita bola na mão, você tira bola do Kawhi e do Paul George. Que são os que metem o banco. E agora você tem um cara o quê? Que distribui. Que distribui. Pode ser uma muda se eu achar vim. Então foi uma ótima troca. Foi uma ótima troca. As pessoas sofreram com o Lou Williams aí. Não, não. Fica tranquilo. Então tá. Indiana e San Antonio Spurs. Peguei outra derrota do San Antonio. Mas é que é pra alogiar o Indiana também. Outro jogo que foi pra prorrogação. Um jogo que o San Antonio deveria ganhar. Que tava jogando em casa, pra quem tá falando. Mas, quero falar que sete jogadores do Indiana pontuaram mais de dez pontos. Ou de dez pontos pra cima. Isso é excepcional quando você tem uma equipe que pontuou a batalha. E o LaVert com vinte e seis pontos. E eu quero falar um negócio que o Indiana tava indo perdendo. Tava numa bad ali. E é difícil sair de uma bad. Inércia de derrota, rapaz do céu. Que, nossa, as coisas parecem que não vão. É difícil. Vamos contar um caos aqui? Pode. Meu primeiro ano na Itália, a gente tinha um time legal. E começamos até que bem. Só que aí nós entramos numa inércia de derrota. Foram oito derrotas seguidas. Nove derrotas seguidas. Qual? Que time? Com o Rimini. Nossa, meu Deus. Com o Rimini. Só que é o seguinte. Na Itália, é um jogo por semana. Nove derrotas seguidas são dois meses sem ganhar. Você entendeu? E assim, lá... Então você imagina o clima. Uma cidade pequena. Jogadores do Rússi. Não podiam sair de casa. Imagina. A pessoa já... Torcedor que eu entrava com a gente na rua, vinha cobrar. Mas é só pra dizer que assim, sair de inércia de derrota é difícil. Mas depois da hora que você quebra, você consegue engatar umas vitoriazinhas aí também. É, e aí eu quero falar que ele falou... O Lavar falou um negócio interessante na entrevista. Que ele falou que às vezes a gente se esquece que a gente tá fazendo o que a gente ama, que é jogar basquete. Então às vezes é só um jogo. Não que não seja importante você perder um jogo ou ganhar até o campeonato não é tão importante. Mas vocês estão... Vocês ganham dinheiro fazendo o que vocês amam. O que a gente ama, né? Então... Jogando bola, né? É isso. É isso que é o gostoso, né? E a gente tem que lembrar disso. Às vezes... Até mesmo quando a gente tá falando aqui, a gente quer levar um ar sério. Gente, é entretenimento. A gente quer trazer alegria pra quem tá em casa. Ai, que lindo! É verdade. Ai, Tia. Eu achei bonitinho. E também que o Diana tava sem os sabones. O Brogdon e o Jeremy Lamb. Quer dizer, o Diana... Ou seja... E sem o TJ Warren que tá faz tempo, né? Ou seja, jogou o Kerslavert, recorreco, bolão e azeitona. Para! Caramba, senhor Antônio! O que acontece? Eu fico muito triste. Tá, acabaram o meu jogo. Acabou o seu jogo. Eu quero falar só mais um aqui. Que é ontem, né? Clássico... Ontem não. Domingo. Clássico de LA. LA Clippers e LA Lakers. O Lakers, naquela situação maravilhosa sem LeBron, Anthony Davis e André Drummond. Eu acho que a piada serviria muito mais aqui do que pro Indiana, mas tudo bem. Eu não entendi. Tudo bem. Que Lakers jogou com o recorreco, bolão e azeitona? E principalmente Lakers sem Jared Dudley, vulgo presuntinho, vulgo little ham. Que isso? Meu Deus. Tá, e aí? E aí que lógico, não teve muita história o jogo, né? O Clippers acaba ganhando por 104 a 86 com o... Nossa, gente, eu confundo. Deixa eu ver o nome dele aqui, porque eu confundo. Eu tenho um problema com os gêmeos, tá? Então o Marcos Morris, que joga no Clippers, fez 22 pontos e 7 rebotes. E o Marquith Morris, que joga no Lakers, 9 pontos. Mas assim, né? É lógico que a gente já esperava mais ou menos esse resultado. Por que eu quis falar do Lakers, né? Porque vem as notícias boas agora. Nesta terça-feira, temos Toronto Raptors e Los Angeles Lakers em Tampa. Porque o Toronto tá jogando em Tampa. E quem volta pra quadra? Anthony Davis. Eu ia falar LeBron James. Anthony Davis. Mas temos também notícias de LeBron James. Quais são as notícias, Guilherme? A previsão de LeBron James é voltar no dia 15 de abril. Que eu vou até procurar um jogo... É um jogaço. É um jogaço. Deixa o menino divulgar esse PC de M2. É, isso aí. Também tem essa. I wanna do... A boca do... Cala a boca, que eu não vou falar de mais nada. Nesse dia 15 de abril, teremos só Lakers e Celtics. E essa é a previsão de LeBron James voltar. Ô, o Celtics aí. Ô, o Celtics aí. É um jogador? É. Eu brinco no quarto lugar, gente. Da Conferência Lesta. Então... E o André Drummond, segundo o técnico Frank Volga na transmissão de ontem, falou que ele já consegue colocar o tênis. É porque ele perdeu uma unha do dedão do pé. Ai. E aí, é... Você tá vendo que eu tô com um problema aqui, né? Então você vê o quanto dói isso pra perder uma unha. Não, close da unha do dedão. Então, é difícil pro cara colocar o tênis. Você imagina correr com esse tênis. Você já tá conseguindo. Tá bom. Não sabemos quando volta. Mas assim, são boas notícias para o Los Angeles Lakers. Tá. Eu quero falar do Space Jam agora, porque agora eu fiquei muito emocionada. Antes de você falar do Space Jam, se inscreva no nosso grupo do Telegram. É verdade. Porque nós temos os meus palpites e eu tô com um aproveitamento muito bom dos palpites. Você já fez a estatística desses palpites? O mês passado foi 66%, mas tá acima de 60% todos os meses, tá gente? Então tá bom. Então eu coloco sempre lá. Então vai lá. Telegram. Corre lá. De vez em quando mando umas mensaginhas. Tomei em falta agora, mas daqui a pouco eu mando. Tomei em falta agora. Que a foda do Space Jam 2, que saiu o trailer essa semana e eu quase tive um... Um xilique maravilhoso! Quem não é da nossa geração, nos anos 90, já deve ter visto. Se você não viu o Space Jam 1 com o Michael Jordan, assiste. Porque é muito legal. É um baita filme mesmo. Ó, de sinéfilo aqui. Isso não é de cinema, tá? Tô falando que é bom mesmo. E aí eles estão fazendo dois com o... Já fizeram. Já tá pronto. Tá bom. Era pra sair o ano passado, mas com a pandemia eles colocaram agora pra esse ano. Gente, é com o LeBron James. É, vai tá nos cinemas nos Estados Unidos, que lá já vai tá aberto, né? Porque as pessoas tão vacinando. As pessoas tão vacinando. As pessoas podem se aglomerar. Mas vamos lá no streaming aqui. Tô tranquilo, gente. A gente vai... A gente vai ver... Chorando. Mas, é... Tô muito emocionada. Porque, tipo, eles colocaram vários jogadores também. Tem vários easter eggs. Easter eggs no trailer. O DPC fez um vídeo sobre isso. Então, corre lá pra ver. Depois assiste. Vamos se reunir. Vamos assistir todo mundo junto. Vacinado, pode ser. Ah, verdade. Eu tinha um... Ah! March Madness, Guilherme. March Madness. Tá rolando. Pelo amor de Deus, que loucura isso aqui. O primeiro jogo das semifinais. Final Four. Final Four. Final Four. Tava no Final Four. Se você não tá sementando no Final Four, você tá por fora do que é basquete no mundo. Tá? Ninguém é obrigado a saber, Guilherme. Tá bom. Não é obrigado, mas eu tô falando assim. Se você acompanha um pouquinho de início aí, você sabe que tá no Final Four. Se você acompanha Twitter, você sabe o que tá acontecendo, é verdade? Se você segue duas pessoas de basquete no Twitter, você sabe o que tá acontecendo. Então, pronto. Segue o Guilherme que ele sabe o que tá acontecendo. Primeira semifinal, Baylor deu um chacoalho em Houston. Não teve muita história o jogo. Mas na segunda semifinal, Gonzaga invicto. Time sensacional. Gonzaga é o time favorito. É o time favorito. 31 jogos na temporada, 31 vitórias. Provavelmente vai ter 3 ou 4 jogadores na NBA na temporada que vem, que vão entrar no draft desse ano. Tem que ficar de olho. É, um time máximo. E o CLA é o underdog total. Cabeça de chave número 11 desse March Madness. Pra quem não sabe, o March Madness é dividido em 4 chaves de 16. Cada uma das equipes são ranqueadas de 1 a 16. Então, se ele é ranqueado número 11, é 11 vezes 4. Então, o ranking dele, mais ou menos, no país era de 40 ao 44. Por aí. Tá? E tá lá. Chegou na semifinal. Fez um jogaço contra a Gonzaga. Tava perdendo por 2 pontos na prorrogação. Conseguiu empautar. Faltando 3 segundos. Gonzaga não tinha mais... Tempo. Tempo. Passou pro Suggs. Jalen Suggs. Vai ser uma escolha alta do draft no próximo ano. Pode ficar de olho nesse nome aí. Top 3 do draft, provavelmente. Ele pegou a bola, saiu correndo. Dois passos pra frente da linha, do meio da quadra. Arremessou. Tabelão! Tabelaço! Tabelão! Foi muito... Entrou. E ganhou o jogo. E tem meme, né? De todo mundo que... E o C.L. comemorou e aí achou... E aí, depois... E aí, gente, tudo bem. Acontece. Basquete é a vida. É assim. Uma vez que você tá ganhando, dois segundos depois, você tá uma bolada. E aí, acabou a sua graça. É isso aí. Tomou um tabelão. Foi isso. Nessa segunda tem a final. Se você assistiu depois de segunda, a gente não vai ter sabido aí do resultado. É isso mesmo. Procura na internet. Ai, Guilherme. É hoje, né? Hoje a gente não é verdade. Você pode estar assistindo e já sabe quem ganhou. Quem ganhou? Quem ganhou? Gonzaga. Gonzaga. Tá bom. Gonzaga ganhou. Vim do futuro pra falar isso pra vocês. Se quiser dar uma postadinha, vai lá. Vim do futuro. Tá bom. Esse é o Rodana. Bruno, tá tudo certo. Quando a gente vai recuperar. Foi um momento. Acontece. A sorte é que não tem segunda divisão. Tem que pensar assim. Você vai estar sempre na primeira divisão. Entendeu? Independentemente. Você pode ser o Cleveland. Tá na primeira divisão. Você não cai pra segunda. E tá tudo certo. Então tá. Um beijo pra vocês. A minha mãe tava gritando. Então tá bom. Beijo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comentário. Eu não sei mais fazer isso. Porque agora eu não tô acostumada a fazer com uma pessoa. Esse rodado assim... Esse rodado assim é um pouco estranho pra mim. Quem sabe com vacina, né? Tchau, Guilherme. Tchau. Tchau, Carol. Tchau, Bruno.